E aí galerinha, olha o visual hein, vamos passar por aqui ó, já começar com emoção o nosso vídeo, ó, ó, com essa represa, já vou falar já hein, ó, 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 agora posso terminar hein, beleza, olha só que represa hein, ah, vocês já viram o vídeo meu aqui no canal da minha represa, ó, hoje nós vamos margear essa represa, nós vamos rodar mais ou menos uns 2 quilômetros, mas não sai daí não que o vídeo tá bacana, sabe o que eu vou mostrar pra vocês, tá vendo isso aqui ó, isso aqui são os aguapés, as tal das macrófitas, então, mas antes vamos cortar por aqui ó, que aqui tem um, o que que é isso aqui hein, é um mini, uma mini fazendinha, ó o passarinho aqui ó, ó, eles querem o querem, olha tem uns boizinhos aqui ó, vamos dar uma olhadinha, olha só, ó, ixi, olha, tem um cupizão ali com um passarinho correndo ali ó, tem uma vaca preta aqui ó, ó, é vaca ou boi? Vamos ver lá embaixo, é vaca ou boi? Não dá pra ver né? Será que é vaca? Acho que é vaca, mas não tem medo não ó, tem 3 marronzinha, tem uma vaquinha ou boi ó, tá meio duvidoso isso aqui, acho que é vaca né? Ó, tem uns passarinho ali, acho que fica comendo carrapato dela. Então ó, sabe o que que vai ser o intuito do voo hoje? Vai ser aqui ó, vou margear essa represa aqui ó, e eu vou mostrar pra vocês a forma que retira esses aguapé aqui dessa represa. Mas eu só peço uma coisa pra vocês ó, já deixa o like aqui no canal, que isso me ajuda a impulsionar o canal para vários públicos, olha o cenário. Nós vamos lá na ponta, estão vendo um negocinho bem pequenininho ali movimentando no meio desse aguapé aqui? Mas vamos lá ó, e sabe onde nós estamos aqui ó? Estou aqui na Praia dos Namorados ó, e sabe essa represa aqui ó? É formada pelas águas do Rio Tibaia. É, você sabe por que foi formada pelo Rio Tibaia? Devido ao represamento de suas águas para a construção da barragem do Salto Grande. Olha, passarinho doido! Sabe a barragem aí do Salto Grande? É aqui reto, tá vendo a nossa direita ali, aquelas duas chaminé? É da usina São José. Reto aqui na curvinha ó, margeando essa represa, tem a barragem. Nossa, olha a chuva de Andorim ó, ó, que bacana! E lá é a barragem do Salto Grande. E você acha que isso aqui é fundo? Tem local dessa represa que chega até 20 metros de profundidade. Olha que lugarzinho bacana! A gente lá da rodovia não vê essas coisas né? Olha só que legal galera! Olha, tem um pierzinho aqui ó, mas tá cheio de Andorim aqui. Olha a árvore ali, que bonita! Toda florida, olha aqui, tem um pierzinho pra pescar ó, agora a máquina limpando isso daqui ó, vai ficar muito bacana. E olha só isso aqui, como tomou conta da represa isso ó, pra lá já limparam ó, que bacana! E agora a máquina tá trazendo tudo pra cá ó. Vocês conhecem a máquina que limpa isso? É um trator, é um trator que fica no barranco e um trator que fica na água. É, olha aqui ó, eu tô trazendo exclusivamente pra vocês ó. Aqui pra frente ó, onde já não tem esses aguapé, ele deve estar cercado, já é a barragem do Salto Grande. Olha aí, olha o trator que eu falei pra vocês ó, é um trator aquático ó, olha aí ó, olha como que é o funcionamento ó. A máquina arrasta, a máquina arrasta o guapé pra margem, olha a máquina, vai com o seu braço ali ó, busca, puxa o guapé pra margem, olha lá, e vascula no caminhão. Olha aqui ó, olha aqui ó, ixi, tem aqueles carcarazinhos aqui ó, vão ficar espertos com esses carcarazinhos ó, e o bicho pega, olha como tá cheio de garça ali galera, olha lá ó, ela nem sai ó, o trator põe a pá ali ó, e traz tudo ó, elas não tão nem aí. Olha aí ó, olha aí ó, quer tudo furadinha, a concha, sai água, olha aí ó, e o operador fica lá, e olha as garças, garça, garvota, eu sei que tem um carcará aqui ó, olha lá ele ó, as nossas direitas ó, isso é doidinho pra derrubar drone, esses carcarazinhos, olha só, e o vento tá feroz aqui, não percebe né? Olha lá um carcarazinho ó, tá vendo lá na frente ó, você não percebe o que nós estamos aqui, não tem árvore nada aqui ó, e a água está movimentando, por causa do, da turbina desse trator ó, olha o carcarazinho ó, ó, ó como o bicho é manso ó, olha só, tá até bonito de ver ó, ó como o vento tá pra cá ó, tá vendo? Ele tenta vir pra cá e o vento joga ele ó, olha lá ó, olha lá ó, é bobei aí, olha que bacana ó, é um trator aquário, ó, e ele insiste, ele quer vir aqui ó, olha lá ó, 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 mas um pouquinho osa em cima do corpo dele, olha o outro lá ó, perto da máquina, vão ficar de olho né, mas tá sob controle ó, agora olha aqui ó, olha só, isso aqui ó, e o pessoal trabalha de segunda a segunda puxando esses água pé aqui ó, ó, a concha tudo furadinha, o caminhão carrega esse caminhão, sabe onde ele vai ó, ele vai ali ó, é daqui não dá pra gente ver a comporta né, ele vai aqui ó, olha lá ó, tá vendo esses, esse murungundum aqui ó, aqui na frente tem uma usina elétrica né, uma companhia, é da companhia Paulista de Força e Luz, e aqui tem esses água pé que o pessoal deixou pra secar, será que isso aqui dá pra fazer algum adubo? quem sabe disso daí né, olha aqui ó, tem um espaço aqui, tem uns pedregulho, e aqui bem margeando a represa ó, aqui tem a marca da esteira né, e o tratorzinho fica lá, olha lá, olha lá, olha lá ó, olha como funciona ó, olha o esquema, agora você imagina hein, uma vacilada que o cara dá, sem retirar um dia ou uma semana que seja, isso aqui cria muito rápido, isso aqui ó, olha ó, olha o carcarazinho, o carcarazinho tá só ó, tá vendo ó, devagarzinho ele chega com quem não quer nada, com quem não quer nada, né, o aguapé, ele favorece a vida aquática, principalmente dos peixes, você sabe o inconveniente disso? que ele necessita de constante monitoramento, é, é uma coisa, olha ó, agora é o casalzinho de carcarazinho, tá vendo? só que isso é complicado ó, porque por seu crescimento ser muito rápido, ele pode atrapalhar a fecundação dos seres vivos, essa represa aqui tem bons peixes, ó, ó, ó o bichão batendo, ah não, isso aqui é uma garça, isso aqui ó, olha o tamanho que tá isso aqui ó, isso aqui fecha, fecha, ó, isso aqui é uma garça, a garça não vem em cima né, e é uma coisa que, eu acredito que a prefeitura não consegue fazer, é um monitoramento constante disso, isso aqui cria, prolifera muito rápido, ainda mais o tamanho dessa represa, só que eu já ouvi dizer que há estudos científicos que é essa planta aqui ó, que é o tal do aguapé, ele serve para tratamento do defluentes de fábricas, é, fábrica de celulose de papel, curtume, galvanoplastia, onde essa planta dá bons resultados, olha só, só que sabe o problema maior, ó, além de crescer rapidamente, ela dissolve oxigênio em água doce, aumentando o teor de óxido de carbono, né, reduzindo a fecundidade dos organismos vivos, isso que é o problema, ó, o carcarazinho, agora vem dois ó, ó, vão dar um rezinho aqui de olho nesses dois ó, ó, como são malandres, só que eu estou contra o vento agora, vou virar aqui ó, e olha como que está isso, imagina, se eu conseguir mais para frente, eu trago mais alguns vídeos para ver se isso aqui teve uma limpeza com sucesso, nossa, olha aqui outro pierzinho, ó, você entra nessa mata nativa e dá para pescar aqui ó, cara, é que nem eu falei para vocês, eu mesmo já pesquei aqui ó, quando era mais novo, na minha infância, já brinquei na água, só que não é toda poluição por causa desse aguapé, tem muita bugiganga que o nego joga na água aí ó, pelo menos, principalmente os banhistas que frequentam ali ó, a margem da praia dos namorados ali, olha que casinha bacaninha aqui ó, pelo menos é novinho o telhado ó, olha que lugarzinho sossegado para passar um final de semana ó, imagina isso aqui tudo limpinho, olha a vista que a gente tem aqui ó, muito bacana né, e outro problema também desses aguapés ó, olha só, parece um campo né, um campo não, um campo também, ou um gramado, porque isso aqui causa entupimento nos canos aqui da lagoa, onde tem vazão d'água, e nos rios também, onde se encontra a grande parte desses aguapés, eles atrapalham o fluxo da navegação, é, pois suas folhagens, essas folhagens aí que é bem fechadinha, atrapalham e funcionam meus motores, você enrosca na hélice, vira uma, uma, uma patoca só, uma paçoca só isso aqui né, e olha aqui ó, cheio de pierzinha para pescar ó, as casinhas aqui ó, e aqui né, estamos na orla da praia dos namorados, no começo dela, olha que bacana, ó, lugarzinho agradável ó, tá vendo, é bastante frequentado, só que a turma não tem, nem todo mundo tem, tem consciência para, para cuidar aí da, do meio ambiente né, e ixi, olha aqui ó, ó, tem um pessoal caminhando ali as direitos ó, e olha o flare da água, que bacana ó, mas não encerra o vídeo aqui não, que não acabou, o intuito do vídeo foi mostrar para vocês, como que é feito a retirada desses aguapés aqui na represa da praia dos namorados e da praia azul, só que olha que imagem fantástica ó, pode copiar essa imagem que eu não ligo não, é muito bacana né ó, para pôr na tela da sua computadora, olha que bacana, olha o flare da, do sol na água, parece um espelho ó, você sabe o que nós vamos agora, sabe aquele boi, ou vaca, não sei o que que é a definição daquilo lá, não deu para ver, que encarou o drone, vamos ver se ele encara mesmo, vamos dar um chega para lá nele lá, vamos lá ver, ou eu posso tomar uma chifrada também, se ficar sem o drone né, e depois eu vou mostrar para vocês, aonde eu decolei do drone, nós rodamos aqui ó, da distância em que eu saí, até aonde eu cheguei naquela máquina, deu dois quilômetros e meio, olha aqui ó, olha lá ó, olha os dois, o boi dando uma cabeçada no outro, aqui ó, cadê aquele boizinho preto, onde que tá, será que tá deitado ali, olha aqui ó, ó, tá no mesmo lugar ó, esse aqui eu acho que é o que manda aqui no pasto, ó, os passarinhos ficam em torno dele ó, olha lá, será que é boi, não dá para ver se o cara tá, se o bicho tem um saco, nada, ó, ó o chifre do camarada, ó, e ele vem em cima cara, vamos ver, ó, olha aí ó, olha aqui ó, e não tem medo não cara, ixi, olha aí ó, olhinho, rapaz do céu, esse aí não tem medo não ó, vamos deixar ele quietinho aí ó, ixi, tá magrinho coitadinho, o pastinho também aqui ó, tá seco, não tá chovendo, só tá cheio de cocôzão aqui ó, é, ó o copinzão aqui onde tinha um passarinho entrando, olha que lugarzinho agradável ó, muito bacana né, você tem uma chacrinha assim ó, isso aqui é uma mini fazendinha aí ó, tem um gadinho ó, tem um pasto bacana aqui ó, um gramado ó, tem umas árvores nativas, olha só esse tamanho desse, desse burro aqui ó, parece o Glen Canyon, aí ó, parece o Arizona aqui ó, mata nativa, olha que árvore bonita aqui ó, a nossas direita ó, olha aqui ó, até o tronco dela tá cheio de folhagem ó, você sabe onde eu tô aqui ó, aqui tem uns mal acabado aí do grupo 19, nós viemos passar aí um momento agradável aí que o pessoal tá fazendo uns testes com o drone ó, uns tá sobrevoando, uns tá fazendo umas imagens ó, ó o pessoal aqui ó, aí tá tudo a galerinha do 019 ó, ó, tem uns droninho ó, o cara já viu chegando aqui ó, já baixa tudo, sabe que eu sou meio doidão ó, ó a antena do meu rádio ó, acho que uma antena já nem tem mais ó, ó aqui ó, a galerinha do 019 ó, aí ó, quem já não conhece, já ouviu falar da, do grupo 019, tá aí, isso aqui é uma parte deles ó, ó os mal acabado ó, vem aqui domingo ó, pegar essa imagem bonita, bacana né ó, a gente toma, traz um cafezinho, traz um lanchinho, tá todo mundo entertido com o seu drone, é isso aí galera ó, e eu tô aqui ó, tô aqui ó, tô aqui sentado na minha cadeirinha, tô achando estranho, cadê a outra antena, só dá pra ver uma antena, ó, ó a visada que a gente tem daqui ó, muito bacana né, tá aí galera, um abraço pra todos, um beijo no coração, e até o próximo vídeo ó, e onde eu vou pousar? Vou pousar na minha caixinha ali, você duvida? Ha, então fica aí ó, ó, fui ó, Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho